Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar do Bolsonaro? Então vamos. Um vídeo curto, rápido, direto, para falar do cenário político que foi, que já estava sendo organizado, criado, até pelos próprios erros, até pelas atitudes genocidas, pela falta de planejamento para combater a Covid-19, a crise sanitária, pelos ataques à democracia, aos direitos humanos, por um monte de crimes, atitudes, o Bolsonaro sozinho, segundo muitos especialistas, não precisa de oposição, acabou ajudando demais a criar esse cenário político importante que já permite se pensar no impeachment desse rapaz. De sexta-feira para cá, com a demissão do Moro, esse cenário se aprofundou muito fortemente. O próprio Moro, como falamos em vídeos anteriores, em seu pronunciamento, delatou o presidente e a ele próprio. Citou na fala dele crimes, e citou crime ou crimes de responsabilidade do atual presidente. Então, é tanto que Bolsonaro, nesse momento, numa pesquisa que foi feita pela Atlas Político, tem 64% de rejeição na sociedade brasileira. E a maioria do povo brasileiro, mais de 49, 50 e poucos por cento, é a favor do impeachment. A favor do impeachment. Então, o levantamento do Atlas Político, pessoal, foi feito de 24 a 26 agora, desse mês. A aprovação ao governo dele caiu 7 pontos, indo para 30,5%. Na média, como eu falei, na média nacional, 54% da sociedade brasileira é a favor do impeachment, e não 49, 51, como eu falei. 54% na média nacional é pró-impeachment, pró-impedimento do atual presidente. É claro que essa pesquisa, que falou via telefone com cerca de 2 mil pessoas, acaba, por ser por telefone, excluindo muita gente das camadas mais pobres. Então, esse número aqui pode ser pior do que estar aqui nessa pesquisa que estou falando para o governo Bolsonaro. Agora, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão tentar responder para nós aí no debate no canal. Tem como a gente aqui agora listar, fazer uma lista dos crimes cometidos por Bolsonaro? Responda aí para nós, compartilhe conosco, sem xingamentos, compartilhe conosco. Vamos debater, vamos fazer uma listinha, tá certo? De 3,5 km, dos crimes do Bolsonaro e dos filhos criminosos. São muitos, na verdade, são muitos. Qual foi o último crime? Um crime de responsabilidade dele? O próprio Moro falou no pronunciamento. O presidente pediu que queria colocar alguém da confiança dele para poder receber informações privilegiadas da Polícia Federal. E isso é um crime de responsabilidade. Então, é o último crime dele, tá certo? Ou um dos últimos. Agora, para terminar, na pesquisa feita pela Atlas Político, qual a região do Brasil que tem o maior índice pró-impítima? Vamos lá. O Nordeste brasileiro. O Nordeste, gente, desde a eleição, acabou se transformando numa espécie de escudo democrático. numa espécie de bastião da democracia brasileira. A região Nordeste. É claro, mas não somos loucos, né? Tem muita gente boa, justa, séria, democrática em todas as regiões do Brasil. Mas o Nordeste mostrou isso na campanha, já percebeu que era um genocida, que era um fascista, que os filhos eram criminosos, e o Nordeste já levantou o grande escudo a favor da democracia brasileira. E nessa entrevista feita, dia 24 a 26 agora, novamente o Nordeste disse nós somos pró-impítima. Então tá aí o cenário sendo criado devagarinho, pelo próprio Bolsonaro, ele que tá construindo isso, mas também com a participação do povo, da esquerda, de nós, dos canais progressistas, vamos criando um cenário propício pra gente tirar esse fascista do poder o mais rápido possível. Tá certo? Vamos parar por aqui, muito obrigado, inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos, e se possível, contribua. Você pode entrar aqui na descrição desse vídeo, você tem o Apoia-se, você tem uma conta poupança no meu nome, e você tem também o Seja Membro, um botão ao lado do botão Inscrever-se. Ajude o Resistência. Um abraço, até o próximo.